As portas fechadas e o recado do luto em família atraem olhares de quem passa por aqui e fazem vir à tona o crime brutal contra o comerciante que era querido por todos. É muito triste saber que eu nunca mais vou ter meu companheiro aqui do lado, que era amigo, amigo de todo mundo aqui na região e que foi morto de uma forma brutal, né? Luana tem uma banca ao lado da lanchonete que era de José Maria. Assustada, ela já providenciou a instalação de câmeras de segurança. Eu tinha umas câmeras, só que a resolução estava muito fraca. Aí eu resolvi trocar, colocar umas imagens boas, pegar o corredor, tanto aqui da frente, da rua também, para tentar ajudar na segurança. Outras câmeras de comércios da região devem ajudar a polícia a identificar os criminosos. Mas nossa equipe não encontrou nenhuma virada para a lanchonete. Magidi tem uma loja do outro lado da rua e diz que ainda não acredita na morte do amigo. Eu conheci ele há mais de 30 anos, que quando eu comprei aqui, nós estávamos juntos. Ele inclusive alugava de mim aqui atrás. Então eu fiquei muito chocado, né? E não são só o recado e as portas baixadas que trazem a lembrança do que aconteceu aqui. Por toda a calçada, há cacos de vidro espalhados. Eles são do balcão, que teria caído no chão durante a briga de seu José Maria e os criminosos. Tudo aconteceu exatamente aqui. Foi na lanchonete, onde seu José Maria trabalhou por tantos anos e da qual ele tanto se orgulhava, que ele perdeu a vida quando chegava para mais um dia de trabalho. Não conheço os filhos dele, conhecia ele e a esposa, né? Mas eu sabia que através disso aqui que eu consegui formar os filhos. Fábio trabalha na lotérica em frente à lanchonete. Ele também foi vítima de bandidos e se lembra do conselho que recebeu de José Maria. E ele me falava, Fábio, não reage não. Fábio, não reage não. Com a pistola na minha cabeça, o rapaz falou assim, você vai morrer. Eu falo, moço, não me mata não, não me mata. José Maria não conseguiu agir da maneira que ele mesmo aconselhava os colegas de trabalho e vizinhos de comércio. Ele foi morto com um tiro no peito depois de reagir a um assalto. Os bandidos queriam um celular, o comerciante se negou a entregar e brigou com os criminosos que dispararam. Tudo isso aconteceu ao lado da Praça Cívica, uma das regiões mais movimentadas da cidade e a 200 metros da guarita do Palácio do Governo.